Somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Se eu me preocupar com isso, eu não durmo, né? A gente vai para debate, vai. Eu quero debater com o Lula, sem problema não. Nunca um presidente, pelo que eu tenho conhecimento, participou de um primeiro turno de debate. Talvez eu compareça. Vamos esperar. Eu fecho agora. Lula for, eu vou junto com ele. Eu debater com o Lula, eu debato com ele há hoje, sem problema nenhum, agora. O que acontece num clima desse? Os outros candidatos vão para lá, todos para bater em mim. Todos estão contra mim. Então eu vou levar um pancário o tempo todo e não vou poder me defender, ou acusar, ou fazer ponderações contra isso, contra aquilo. O que eu lamentava no debate é que eu te baixo o nível. Mas se for o caso, eu comparecerei no primeiro turno, depende das circunstâncias. Eu não quero só bater o martelo agora para dizer depois que eu recuei. Eu irei em debate com qualquer pessoa. Eu já participei de debate com tanta gente, com Ulisses, com Brizola, com Aureliano Chaves, com Maluf. Sabe, muita gente eu já participei de debate. Muita. Agora, o que o Bolsonaro está pensando? Ele já não foi no debate na outra campanha. Ele agora, ele está pensando o seguinte, eu só vou em debate no segundo turno. E se você puder, lembra ele que pode não ter segundo turno. Vou debater com o cara. Vou mandando, vou mandando. Se bem-vindo os debates do primeiro turno, vou debater com o cara. Vou debater com o cara. Na polícia tudo é dinâmico, pretendo ir, até porque eu tenho muita coisa a apresentar. Eu não vou ficar preso a uma agenda onde alguém vai me atacar de forma gratuita, eu ficar respondendo ataques gratuitos. Eu vou responder com o que nós fizemos e fazer comparações com governos anteriores. O senhor vai independentemente do ex-presidente Luiz também? Eu não vou dar bola para isso não, cara. Eu acho que nós temos, a princípio, a ideia é comparecer ao debate. O Bolsonaro poderia vir aqui fazer um debate nas eleições. Ele, ele não vai vir porque ele não gosta de estudante. Ele não vai vir porque o ministro da educação dele disse que universidade não precisa ser para todos. É só para uma pequena parte.